Vamos receber com muito orgulho, trazendo o seu filho João Caymmi, Nana Caymmi, beleza de Nana. Quero ver como é que é o João, olha o João como é lindo, Nana. O João, que lindo, ele tem a marca do Caymmi, olha, que dentes lindos, que covinha. E você? Foi feito por mim. Foi feito? Beleza, bem feitinho, hein? Não foi a primeira vez, foi? Não, foi a primeira vez. Vamos para lá mostrar essa maravilha de perto. Esse é o último dos mojones. João, você é lindo, querido. Posso dar um beijo na covinha? Ai, que gostoso. Olha para lá, está tejando lá. Aurora, traz um babador, por favor. Um babador para a Nana. Que maravilha. Não, Nana? Ai, você sabe o que eu estou pensando? Você está passando a emoção agora que a Estela e o Caymmi passaram quando você começou a cantar. Olha que coisa linda, não? Você estava do lado da gente nessa época, graças a Deus. Puxa e continua, que coisa boa. Assim seja. Vamos lá, vamos ouvir o João. Vamos ouvir o João. Ao vivo e a cores. É. Mostra a serviço, hein, menino? Mais um ano se passou E nem sequer ouvir falar seu nome A lua e a lua e eu Eu sei, eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Não sei onde está Você, você, você O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Mais um ano se passou Mais um ano se passou E nem sequer ouvi Falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só Vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei Eu sei, eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Eu procuro encontrar Eu procuro encontrar Eu sei onde está Você, você, você O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Mortas como eu Eu adoro a ele Eu adoro a ele Eu adoro a ele Você, você, você Eu adoro a ele Você adoro a ele O que é eu?